O que é o Ho'oponopono dos milagres? Mas antes disso, eu vou falar sobre como curar o outro e como curar a nós mesmos. Então, eu vou falar sobre o Ho'oponopono. Então, durante a formação do Joy, durante o curso do Ho'oponopono, já tinha finalizado o da atração, eu fui compreendendo o que o Joy fala de Ho'oponopono moderno. É assim que o Joy fala, né? Então, compreendendo o Ho'oponopono moderno, que na verdade é a parte do conhecimento Ho'oponopono que não está nas redes sociais, 500 sites publicando a mesma matéria. Não tem nada de novidade, não tem nada de coisa diferente. Eu achava o seguinte, como fazia muito tempo que eu não fazia isso, digitar algo no Google, eu achava que ia vir, nossa, informações incríveis. E na verdade, as informações são absolutamente a mesma informação replicada. Sabe como é que é hoje para não ser caracterizado plágio? Você pega um texto e você modifica a palavra. Ao invés de ser eu te amo, sinto muito, perdoa, sou grato, você fala, sou grato, eu te amo, sinto muito. Aí não é mais plágio. É mais ou menos isso que está nas redes sociais hoje, né? Porque é tudo a mesma coisa. É tudo realmente igual. E aí, durante o treinamento, eu tive a clareza de que eu poderia criar algo. Eu já sou a criadora do Ho'oponopono quântico. Então, eu fui entendendo que os comandos que eu falava do Ho'oponopono, eu fui claramente entendendo que os comandos, eles eram diferentes. Porque quando eu falava Ho'oponopono, eu sempre seguia falando o Ho'oponopono, os comandos. Eu já vou explicar o que é, tá? Para quem não sabe, o que está aqui pela primeira vez. E aí, como eu precisava de especificamente alguns comandos para mim, o que eu fazia? Eu ficava recitando aqueles comandos. E foi com aqueles comandos, que é os comandos do Ho'oponopono quântico, que eu fui trabalhando o amor próprio, a aceitação, a aprovação. Que eram, para mim, comandos determinantes para aquilo que eu precisava. Eu precisava me aceitar, eu precisava me amar. Então, aqueles comandos do Ho'oponopono quântico que eu criei, que são outros decretos, aliás, são mais decretos, além dos quatro, do Ho'oponopono havaiano, dos quatro, foi incrível. E aí, durante o treinamento do Joy, eu entendi que o Ho'oponopono poderia ser muito mais milagroso, muito mais poderoso. Então, eu tive essa clareza de fazer uma junção, né? Entre o Ho'oponopono divino, que é o Ho'oponopono do Joy, o Ho'oponopono nova era, né? Que surgiu aí há dois anos atrás, decretos novos e tal. Vou falar sobre isso depois. Também o Ho'oponopono quântico, que ele traz outros comandos no qual eu mesma criei e lancei um produto. Tanto que se vocês clicarem agora no Google Ho'oponopono quântico, Elaine Oribes, você chega no meu produto, que é um programa de áudios, técnicas e um e-book, além de um produto. Esse aqui é o Samad, que também é uma técnica de reprogramação mental. E o Ho'oponopono quântico também traz uma técnica, que é o Shambhala, né? Com uma técnica para praticar o Ho'oponopono quântico. Beleza. Então, o Ho'oponopono, ele é um poderoso mantra. E eu, quando eu comecei a estudar, eu dei um nome para isso. Eu decifrei o Ho'oponopono como uma senha. Uma senha no universo, que quando você recita as quatro palavras, ou as demais palavras, né? Quando você recita essas palavras, essas palavras, elas compõem uma vibração, uma sintonia, e faz com que aquilo que você está utilizando, com aquele propósito, ele aconteça, né? Então, eu vou ensinar vocês, inclusive, fazer o Ho'oponopono divino, no caso, do Joe Vitale. Então, no modo mais popular sobre o Ho'oponopono, que algumas pessoas não sabem, ele é um mantra, ele é um sistema de cura havaiana, que ele possui a capacidade de transmutar, de restaurar, de harmonizar todas as relações interpessoais, todas as relações familiares, relações de... entrelaçamento entre pessoas, entre pessoas, enfim, através dos quatro decretos. Então, uma coisa aqui que é importante, tá? Eu explico, cada treinador, explico o Ho'oponopono com a sua visão de mundo. Porque eu estudei muito Ho'oponopono, sou certificada pelo Joe, né? No seminário do Joe, junto com o Dr. Henlein, que é o curso dos dois, que chama o curso a certificação Ho'oponopono limite, zero limite, é essa formação que eu tenho do Joe. Mesmo eu tendo a formação do Joe, certificada pelo Joe em Ho'oponopono, eu sempre vou explicar o Ho'oponopono com a minha visão quântica, como reprogramadora mental. Então, é... por isso... Bom, ok. Então, eu sempre vou explicar com os meus filtros, com o meu conhecimento. Então, eu sempre vou usar uma linguagem diferente. Por quê? Porque eu tenho... Vou usar uma linguagem quântica, digamos, para explicar o Ho'oponopono. Porque eu vou explicar do meu jeito, dentro do que ele serve para o meu conhecimento, para os meus alunos, para a cocriação da realidade. Então, o modo mais popular é que ele é uma técnica, então, de transmutação, de restauração, de perdão. Uma técnica, então, de cura, quando, ao falar as frases eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato, em qualquer ordem, essas palavras, elas se tornam uma frequência, varrendo o universo, o modo de falar, buscando aquilo que no qual você está fazendo aquela intenção. Então, a palavra Ho'oponopono, ela significa colocar as coisas em ordem. Ah, inclusive, eu tenho a apostila do Joy aqui. O Joy falou uma coisa bem legal. Deixa eu ver se está aqui. Tem uma coisa muito legal do Joy. Olha só, que bacana. Essa aqui é a minha apostila do Joy mesmo, traduzida. Ho'oponopono é definido no dicionário havaiano como limpeza mental. Conferências familiares nos quais as relações são colocadas. Por isso que eu falei para vocês, né? Eu fui para a internet, no Google, achando que teria alguma coisa diferente no Google. Não existe nada. Fala a mesma coisa em todos os lugares. Mesma coisa. E aí, você só pega uma apostila do curso. É totalmente uma informação que nunca foi falada antes. Aí, ele fala uma coisa bem aqui que é legal, que olha só. Bom, então, significa limpeza mental. Onde, ao falar essa oração, os kahunas falam que o Ho'oponopono é uma oração. Então, ao ser colocada essa oração em discussões, em confissões, em arrependimentos, em restituição mútua, o perdão sempre acontece. A limpeza sempre acontece. Então, Ho, de Ho'oponopono, Ho'o é usado como to, to, no inglês, que vem antes do substantivo. Logo, ele cria um verbo do substantivo pono, o qual é definido como Deus. Deus, retidão, moralidade, entenderam? Se a gente vai traduzir o Ho'oponopono, então, por exemplo, Ho, do Ho'oponopono, em kahuna, significa fazer, causar, acontecer. Ho'opono, significa corrigir, tornar correto, colocar em perfeita ordem. Se vamos traduzir a palavra Ho'oponopono para o inglês, ele significa Deus, moralidade, qualidades morais, isso está na apostila limite zero do Joey. significa prosperidade, significa bem-estar, excelência, correto, procedência certa, dever, moral, apropriado, justo, correto, certo, exato, virtuoso, benéfico, em perfeita ordem, correto, facilitado, aliviado, necessário. Isso não tem em nenhum lugar, essas explicações, olha que privilégio vocês estão tendo aqui aprendendo isso. E o Ho'opono, Ho'opono é definido em colocar aos direitos, colocar em forma, em ordem, correto, ajustado, regulado, retificado, ordenado. Aí depois ele continua aqui trazendo, restaura o relacionamento com a família, enfim, essa aqui é a apostila, é, ó, Ho'oponopono, certificado de praticante por Joy Vitale e o Guitar Monk aqui, que é o autor da formação do Ho'oponopono. Então, o que que significa? Quando nós viemos ao mundo, nós somos seres sem instruções. É como se a gente estivesse com o nosso DNA zerado, né, que é um modo de falar, porque a gente carrega memórias ancestrais, né, a gente vem com a gente, carrega memórias ancestrais. Então, é como se a gente viesse sem instruções e, é, o, os nossos pais, eles são encarregados de nos ensinar, por isso que a gente tem os nossos pais, né, só que os nossos pais, eles acabam, é, nos ensinando aquilo que eles acreditam, né, é, a forma como eles foram educados também para os desafios da vida, porque o Ho'oponopono, ele parte da premissa de que todos os nossos problemas iniciam na família, nas relações familiares. Então, os problemas iniciam porque nós estamos sendo treinados, nós estamos sendo ensinados através dos nossos pais que carregam as suas crenças, os seus medos, dos seus antepassados, da sua ancestralidade, é, de acordo com aquilo que eles aprenderam, ou seja, também carregam as suas crenças, né, e assim a gente aprende que dinheiro é sujo, que ricos não vão para o céu, a gente vai aprendendo que a vida é muito difícil, que eu tenho que me matar de trabalhar, que as pessoas são do mal, que o mundo é cruel, é, que eu não sou bom o suficiente, que eu sou feio, que eu não sou inteligente, que eu não sou capaz. Então, todos esses ensinamentos, eles ficam armazenados no nosso inconsciente e no nosso inconsciente é onde estão essas memórias que elas ficam trabalhando. Então, por que a gente está falando sobre isso? Porque para curar o outro e me curar, eu preciso compreender como que o meu sistema funciona, como que, aonde que estão essas memórias que estão me prejudicando? Essas memórias estão no inconsciente, estão ali, né, é, então, a memória é como? Eu sou feio, é, eu não sou inteligente, ricos na mão para o céu, eu não sou capaz. Essas memórias vão determinar aquilo que você vai ter na tua vida, até o momento que você modificar, então, o Ho'oponopono vem para o mundo não somente com um processo de restauração, um processo de perdão, mas também para limpar memórias que nos desconectam é, com um relacionamento, com uma vida próspera, nos desconectam da harmonia, da felicidade, da paz financeira, então, é, essas memórias é como se fosse um arquipélago de memórias globais onde as memórias de todas as pessoas da faixa da terra estão ali e quando eu começo a limpar as minhas, Ho'oponopono significa limpeza da mente, quando eu começo a limpar a minha mente com essa técnica e é por isso, gente, que nós temos o Ho'oponopono, o Ho'oponopono na técnica Hertz, a primeira técnica da técnica Hertz, do ciclo de vitimização é o Ho'oponopono.